Sete criminosos foram presos apontados como integrantes de uma facção criminosa que atua em várias cidades piauienses. Entre os presos está este homem aí, o Nego Adriano. Rapaz, aí o negócio é pesado. Olha aí, rapaz. Você vê aí, já pensa que é uma imagem tenebrosa mesmo. Este Nego Adriano, rapaz, tem não sei quantos homicídios nas costas, viu? Já matou gente em Teresina, em autos, José de Freitas e União. Nove assassinatos. Eita mochila pesada, viu? O Nego Adriano, é o Nego amarrado aí, ó. O negócio Nego Adriano aí não é preconceito não, porque é o nome dele mesmo. Quem é você? Esse é o Nego Adriano. Ele mesmo se intitula o Nego Adriano. E ele, segundo a polícia, era responsável pela célula da facção criminosa que atuava em autos e comandava o comércio de droga e crimes violentos na região. Com esse grupo aí, essa turma pesada, a polícia apreendeu várias armas, drogas e dinheiro. Eita, rapaz, vão atrás, viu? Vão atrás, descobre, desmonta o carro, invade a casa. A ordem judicial é essa. Entra de casa dentro e pega o bandido, não é, Ana Paula? Um dos alvos da polícia é o Nego Adriano, líder do tráfico de drogas na região de autos e autor de vários homicídios. Só na Zona Leste de Teresina, ele é investigado por seis mortes. O Nego Adriano é um homem perigoso e integrante de uma facção criminosa. Amanheceu o dia com a presença de policiais dentro da casa dele, que cumpriram o mandado de prisão. Na casa do Nego Adriano, foram apreendidas uma pistola, munições e uma pequena quantidade de entorpecentes. Um dia antes da prisão, a polícia apreendeu mais de 10 quilos de drogas que pertenciam ao criminoso. Esse indivíduo é certamente um dos indivíduos mais procurados pela polícia do estado do Piauí. Um dos maiores assassinos que existiam nessa região, só aqui na capital, já investigado por seis homicídios, mas também investigado por homicídios acontecidos na cidade de Altos, na cidade de União, na cidade de José de Freitas. Com a prisão dele em flagrante, mas também dando cumprimento a mandado, nós conseguimos executar três mandados de prisão. Então, isso denota toda a periculosidade envolvendo esse investigado. Além disso, ele tem forte atuação no tráfico de drogas. Toda essa organização criminosa, toda essa célula do PCC, acontecida, funcionando na cidade de Altos, era liderada pelo Adriano. Tanto na parte violenta, como na parte de compra e venda, distribuição no caso de drogas lá na cidade. Após a prisão do nego Adriano, a polícia deu continuidade com a ação policial. Além do nego Adriano, mais seis pessoas foram presas durante a ação, totalizando então na prisão de cinco homens e duas mulheres. Essa é a Operação DENARC de número 50, que resultou ainda no cumprimento de 18 mandados de busca e apreensão. A ação policial foi considerada uma das maiores já realizadas na cidade de Altos em cumprimento de mandados. Os investigados foram levados para a sede do DENARC em Teresina, que aos poucos chegavam na delegacia. Todo o material apreendido, como televisão, motocicleta, carro, celulares, e uma grande quantidade em dinheiro, também foram encaminhados para o DENARC. Outras armas de fogo e entorpecentes que foram encontrados com os investigados, também foram apreendidos. Essa droga também é relacionada a essa organização criminosa, principalmente ao nego Adriano, esse indivíduo que comandava todo o funcionamento. Importante dizer, já por outras quatro oportunidades, a polícia, as forças de segurança já haviam tentado fazer a prisão do mesmo, e ele sempre conseguindo se evadir. O DENARC colocou as mãos nele e agora ele vai responder na justiça. Todos esses indivíduos envolvidos com a facção criminosa, o restante mais voltado para o tráfico de drogas em si. Na verdade, o Adriano é quem teria um destaque maior no cometimento dos homicídios.